Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, num dia aqui de rotina, tem comprinha, bom, é o que vai acontecendo no meu dia a dia e eu vou compartilhando com vocês e vocês já sabem, né? Então, bora aí pro vídeo. Tem uma caixa ali, gente, vocês estão podendo ver ali, ó, conseguindo ver o Mercado Livre, vocês sabem que as minhas compras eu faço pelo Mercado Livre, 90% delas, que eu confio muito, já tá tudo cadastrado lá direitinho, é, eu olho sempre a reputação dos vendedores, vocês sempre me perguntam, né, que eu compro bastante pela internet, então, ó, super indico o Mercado Livre. É, isso aqui tá aqui, ó, pra Lola não sair, deixar aberto, né, pra entrar um arzinho, já já vou ali fora, vou molhar essas plantinhas de fora que elas estão, ó, tá murchinho, ó, tá precisando molhar. Como não tem sol, eu posso molhar agora, né, senão eu só poderia molhar à tardinha. Já é pós-almoço, tô arrumando aqui a cozinha, a Laura acabou de almoçar, o notebook tá ali porque ela tá fazendo provas, sim, já tá fazendo umas provas. E aqui tá a bagunça, resolvi começar a gravar agora, vou, tô colocando o louço na lava-louça, vou lavar essa panela de pressão, Enfim, depois eu mostro pra vocês ali o que chegou, gente, porque eu tava arrumando a cozinha quando chegou. Eu só recebi, deixei lá fora, que tem que higienizar, enfim, aí eu prefiro terminar aqui. Por aqui, ó, temos um fogão sujo. Ah, gente, nem sei se eu dei um spoiler, se já apareceu aqui, mas eu ganhei o que eu tanto queria. Olha o que eu ganhei. Olha, gente, meu tão sonhado filtro de barro. Eu agora, no momento, tô fazendo aquele primeiro procedimento, né, que eu vi alguns vídeos e tudo, a Elaine, minha amiga aqui do YouTube, também falou, que ela fez umas quatro trocas de água, gente, três, quatro trocas. Coloquei, enchi, né, coloquei pra filtrar, já troquei uma vez, agora eu tô na segunda. E demora, né, gente, que vai pela vela, vai pingando, aí eu vou fazer isso umas quatro vezes. Pessoal, a bateria do meu celular acabou, desde a última vez que eu gravei ele falando do filtro, e aí eu coloquei pra carregar, enquanto isso eu fui fazendo as coisas em casa, e é o que eu tinha falado, né, que eu tenho que fazer essa troca de água aí várias vezes, pra poder sair esse gosto aí de barro, e essa torneirinha aqui, ela tá vazando um pouco, porque eu tava vendo uns vídeos falando que não pode apertar muito, forçar muito pra não rachar, né, mas eu ainda vou ter que apertar mais um pouquinho, ó, que tá escorrendo um pouquinho, ó, que dá até pra ver uma aguinha. Não é muito, não, mas tá um pouquinho. E eu aproveitei, ó, já abri também lá, tirei da embalagem, já higienizei tudo, essas caixas aqui, gente, tá tudo bisuntado com álcool. Agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. Pessoal, aqui está, ó, esses pratos, são pratos, tá dizendo que é cristal, é da marca, não sei se é assim que pronuncia, Wolf, não sei, Wolf, Wolf, tá assim embaçadinho, porque eu lavei e sequei, ó, mas não tá bem sequinho, não. É, tá dizendo que é cristal de chumbo, uma coisa assim, ó, e eles são muito lindos, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, tem umas bolinhas, tipo umas bolinhas, eles são muito lindos. Aí eu comprei quatro de sobremesa e quatro rasos aqui de jantar. Eu queria um jogo maior, gente, mas esses pratos não são baratos. Eu comprei também, mas aí já foi de outro vendedor, um joguinho de xícaras de 200ml com pires. É bem parecido, é assim, é igual desse modelinho, mas não é dessa marca. Então, eu consegui mais barato, aí eu comprei o joguinho de seis, porque foi, até a minha irmã me deu a sugestão, depois de comprar avulso, pelo menos mais dois desse e mais dois desse. Que aí eu tenho um jogo de seis, né, gente, pra quando vier visita e tal, não ficar só pra nós quatro, ou pelo menos mais um por causa da minha nora, mas como... E também minha mesa é daqui de dentro, é de cinco lugares, mas eu posso fazer lá de fora. E também o jogo de xícaras é de seis, então eu queria comprar mais dois de cada avulso, mas aí eu compro depois, porque não são muito baratos. E eu desse modelinho assim, tá, eu só achei dessa marca mesmo, original. Vou falar pra vocês, assim, os preços. Espera aí que eu tenho que olhar aqui, gente, que eu não gravo. Gente, esses aqui foram R$57,99, R$58, esses quatro pratos aqui de sobremesa. E esse aqui foi R$134,99. R$135, não, R$137,99. R$138, quatro pratos, mais o frete. Eu sei que não é uma coisa barata, mas é uma coisa de qualidade, é um investimento aí pra mesa posta, né. Principalmente, ó, já vou até mostrar pra vocês. Quem viu o vídeo anterior que eu mostrei, né, o suplá que eu comprei. E aí eu ia comprar louça de Páscoa, mas é caro, mas esse prato também não é barato. Mas esse prato eu não vou usar só na Páscoa, olha só. Eu tô com esse joguinho de suplá aqui, que foi a minha irmã que me deu de presente, ó, essa capinha de borboleta. Gente, eu acho que eu nunca nem usei. Aí eu coloquei aqui na mesa, é tão delicado. E olha só, esse prato que maravilha, ele não vai tampar. Então o meu de Páscoa não vai tampar a carinha de coelho. Mas se eu investisse na louça de Páscoa, ele ia me empreender só pra Páscoa. Então esse prato aqui eu uso em várias, né, várias mesas e não vai tampar o suplá, ó. Por ser transparente. Se for um de Natal, que tiver Papai Noelzinho e tal, igual meu marido comprou esse ano, que é um de, assim, não era de Papai Noelzinho, nem lembro direito, mas é de motivo de Natal. Então, assim, tampa, não era suplazinha, era joguinho americano retangular. Mas, assim, o prato quase que tampa tudo, né. Então, assim, não, ó. Tá vendo? Então, assim, é um investimento. E agora eu vou esperar chegar, olha que lindo, gente. Agora eu vou esperar chegar a xícara com os perezinhos. Aí já fica um joguinho, gente. Veio cada um, gente. Esses quatro vieram numa caixa junto. Não, foram duas caixas, cada um com dois. E esses aqui, olha, cada um veio numa caixa separada, muito bem embalado. E todos vieram com um plásticozinho aqui, assim, com o nome da marca. Só que eu tirei, lavei tudo. Agora eu vou guardar. Quando os outros chegarem eu vou mostrar pra vocês o outro joguinho de xícara. Queria mostrar pra vocês também que eu coloquei isso aqui, ó. Isso aqui é um porta papel toalha e ele era lá da minha mãe. Então, eu peguei e tava lá na casa ainda. Tinha o porta guardanapo também, igualzinho do patinho. Mas tava muito rachado, gente. Tava muito rachado. Não tinha como recuperar. Aí eu tirei. Mas aí eu fiquei com porta papel toalha. E eu quis colocar aqui, ó. Que eu posso pendurar papel toalha, eu posso pendurar paninho de prato. E esses patinhos eu acho, assim, bem farmhouse. Aí eu quis colocar aí porque eu não tenho parede, gente. Tá vendo? Eu não tenho paredes pra tá pendurando coisas. Então, eu achei que ali na ilhazinha ficou legal. Ficou bem próximo do fogão. Quando vai fritar alguma coisa, apesar de que eu quase nunca frito, né. Mas se precisar do papel toalha, enfim. Queria mostrar pra vocês que era da minha mãe. Olha, gente, meu tapetinho aqui, ó. Como é que tá a pontinha, assim, mais escurinha e desfiada. É a Lola. Ela fica mordendo aquilo ali. Antes que alguém me pergunte onde eu coloquei essa talha, gente. Eu coloquei a talha aqui. É, aqui tá escrito água sanitária. Mas depois eu pensei bem. Não sei se... Me dei até a opinião de vocês se eu coloco água sanitária aqui. Por quê? Não vou usar pra água. Porque igual vocês já sabem que ele não filtra e tal. E agora eu já tenho aquele filtro. E na área gourmet tem um purificador de água. Mas ele é uma peça tão bonita. E aqui, olha. Deixa eu virar devagarzinho. Isso aqui é tudo lixo, gente. Eu coloquei aqui. Tava ali naquela janelinha, ó. Tava aí onde tá essa plantinha, tá vendo? Aí acabava que eu nem usava. Aí eu vim aqui com eles pra cima do tanque. Até porque depois que a gente usa, às vezes fica pingando um pouco, gotejando. E aí, sendo no tanque, não tem problema. Tem até quando acabar isso aqui, dar uma lavada. Porque tem muito tempo que você tá parada assim, gente. Porque eu não uso. Tem até marca aqui, ó. Que tinha outra maciante de outra cor. E aí eu coloquei e não lavei. Mas agora eu vou acabar com esse. E aí eu dou uma lavada. Mas achei que tão bonitinho, ó. Essa madeira que tá precisando de um óleo, gente. Mas ela tá bem assim... Tipo uma pátina, tá vendo? Mas não é. Porque aqui antigamente molhava. Pegou muita água. Porque não tinha... Não tinha essa lavanderia. Tinha até um telhado. A lavanderia era aberta, igual eu falei pra vocês. E aí... Mas escorria muito. Enfim, era uma lavanderia improvisada. Mas deixa eu voltar aqui pro foco da coisa. Aí eu coloquei aqui... Aí eu coloquei isso aqui. Que eu vi uma youtuber que colocou água sanitária em um desses. Mas esse aqui, gente, eu pensei. Como não é uma tampa que enrosca, que veda bem. Eu coloquei até uma fita, ó. Não tá focando. Tá até pretinho. Já até mofou. Um pedacinho de fita, tá vendo? Olha como é que a tampinha tá molhada. Parece que suou. Pra não cair bichinho lá dentro pelo buraco. Mas água sanitária, eu acho que tem que ser alguma coisa que tampe bem. Pra poder não perder ali. São coisas, né? Substâncias que eu acho que tem que tá bem vedada. Seria até interessante se não fosse. Porque às vezes eu uso a medida pra colocar nas verduras, nos legumes, quando eu ponho de molho. Aí pegaria aqui já a medida. Mas eu acho que não vai funcionar. Então me deem sugestão do que que eu posso fazer com aquilo ali. Onde eu posso usar. Se não, eu vou ter que levar de volta lá na casa do meu sogro, gente. Porque também pra ficar aqui sem utilidade, né? Aí eu coloquei assim por enquanto. E mesma coisa, álcool. Ah, colocar álcool. Mas como não é uma coisa que veda aqui em rosca, vai evaporar, né? Então, não sei o que que eu posso colocar ali. Pra água eu não vou usar, gente. Porque, igual eu falei, já tem o filtro lá dentro. Aí eu ia ter que tá enchendo garrafa pra colocar aqui. Não, não é meu intuito, tá bom? Pessoal, eu descabelava, né? Pra variar. Faltam poucos dias agora. Pro meu móvel que eu mandei lá fazer pro quarto. Pra ficar pronto. Se realmente o rapaz, né, for responsável e cumprir com a palavra. Porque ele pediu um... Falou uma data, ele falou um mês. E aí a data que ele marcou passa de um mês até. E aí essa semana... Hoje eu mandei uma mensagem pra ele. Como faltam sete dias, gente. Seria na semana que vem, certinho. Eu já mandei uma mensagem tipo assim, né? Pra lembrar. Ah, Flá, porque você, né, combinou comigo e tal. Tá chegando o dia. É como é que tá o andamento, a produção aí do meu móvel e tal. Poder dar uma imprensadinha, né? Pra mostrar que eu tô ligada. Mas a minha cômoda continua ali. Gente, eu não vendi ainda. Não por falta de gente querendo que tem. Mas eu fiquei assim... Vai que o vendedor me atrase. Eu vou ficar com tudo uma bagunça. Fiquei pensando mil e uma coisas, pra falar a verdade. E aí, gente, eu conversando com a minha amiga Dani. Dani Alencar, gente. Ela tem um canal aqui também no YouTube. Se você não conhece, vai lá conhecer a Dani. A gente já fez várias coladas juntos. O canal dela também é de dona de casa aí, de rotina. E ela até brinca comigo que se ela morasse perto, que a cômoda ia ser dela. Que ela ia comprar. E aí ela... Eu e ela quebrando a cuca. Ela lá na casa dela e eu aqui. Onde eu poderia colocar essa cômoda na minha casa, pra eu não me desfazer? Tantas de vocês falaram, Dani, você vai se arrepender. É um móvel muito lindo e tal. Muitas entenderam a proposta que eu preciso realmente de um outro tipo de móvel pra suprir o que eu preciso no meu quarto. Mas pra eu usar a cômoda num outro lugar. Gente, mas olha, não tem. Ela até viu, me mandou umas fotos, umas decorações bem farmhouse, com cômoda. Assim, na sala, né? Não é usada como uma cômoda, né? Tá dali com tipo um aparador, com uma decoração e tal. Mas tem as gavetas. E a gaveta nunca, gente, nunca é demais. Eu confesso que se eu tivesse lugar pra ela, ia ter coisa pra eu colocar dentro. Mas, gente, eu já pensei de tudo. Na minha sala não tem lugar. Minha casa já tem muitos móveis. Até na minha lavanderia eu falei com ela que eu pensei em tirar o móvel que tem lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu pensei em tirar esse móvel aqui. Que é um móvel fraquinho, né? De MDF. E colocar a cômoda aqui. Porque ela, assim, é de madeira mesmo, né? Um móvel, assim, diferente. Eu já tinha comentado com vocês. Tinha intenção de ir mudando os móveis daqui por móveis de madeira. E, assim, o valor que eu vou vender a minha cômoda praticamente é o valor que eu comprei esse móvel. Porque coisa usada é muito complicada você pedir caro. E a cômoda tem várias gavetas. E as gavetas são muito grandonas e são fundas. Então, olha, eu poderia colocar o que tem aqui, eu poderia colocar na cômoda. Que são os meus calçados. A Zadana ainda falou, você é conseguindo arrumar melhor, né? Os calçados. E aqui, gente, tem um aspirador de pó que meu filho usa pra aspirar o carro. Tem umas toalhinhas. Isso aqui é manta de artesanato, de costura, né? De patchwork. Na cômoda tem uma portinha também. Que ela é uma cômoda sapateira. Então, na portinha caberia isso. E nas gavetas isso. Então, assim, ia suprir. Ia, né? Dá pra colocar. Mas, ao mesmo tempo, gente, ela é uma cômoda com as portas todas espelhadas e tal. Parece que vai destoar. Vai se ver que não é um móvel pra lavanderia, né? Até vim aqui pra mostrar pra vocês. Vocês estão vendo? Olha. Porque aqui caberia bem os meus calçados nessas gavetas. E naquela portinha lá daria perfeitamente o aspirador. As coisas estão. Tá vendo? Tem um vidro muito bom aqui em cima e tal. Mas, gente, também não adianta eu querer ficar com uma coisa e sair fora do que realmente, né? Lá é uma lavanderia. Eu penso que ela não tá. Ela tá muito diferente do móvel de lavanderia. Ao mesmo tempo, é um móvel muito bom. A gente fica assim com pena. Mas, né? A gente precisa desapegar. Então, me dê a opinião de vocês aí. No quarto da Laura, gente, não cabe de jeito nenhum. No quarto do meu filho também. Eu não vou me desfazer da bancada lá do quarto dele pra colocar isso. Porque lá é uma bancada de trabalho. Então, assim, não tem lugar. Não tem. Eu já pensei de tudo. O único lugar seria tirar aquele lá da lavanderia e colocar. Mas eu acho que, sei lá, não é o local, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês. É ontem... Eu saí com o meu marido, gente. Que ele me chamou pra ele comprar umas roupas pra ele. Ele nunca compra roupa. Ele nunca compra roupa, gente. Ele é do tipo, gosta muito de comprar um tênis, óculos e relógio. Roupa ele não é de comprar. Pra ele, assim, mudou o tênis. Óculos e relógio tá ótimo. Não é de roupa, não. Eu lembro de eu arrumar as roupas dele quando a gente viaja pra minha irmã. Uns três anos, praticamente, as mesmas bermudas. Às vezes muda uma só. Às mesmas camisas. Às vezes tem uma diferente ou duas. Porque eu comprei. Enfim, porque ele não compra. Mas ontem, não entendi milagre. Ele falou que queria comprar umas roupas pra ele que ele tava precisando. Aí eu fui satisfeita atrás dele, né, gente. Porque, realmente, ele precisa. Eu sempre cobro dele de comprar. Mas ele nunca... Acha que não precisa, né? Homem é diferente da gente. E aí ele comprou umas roupas pra ele. E eu aproveitei e gostei de uma roupa lá. E aí ele me deu de presente já. Gente, esse mês é meu aniversário. No final do mês. E ele falou, ah, então já compra de presente. E aí ele já comprou. Depois ele acaba comprando outro presente. Porque eu conheço, né? Mas, enfim... Só que, assim, eu não vou mostrar. Deixa aí nos comentários se vocês gostam, assim, de te ver também roupa. De repente não é, né? O propósito. Se vocês gostam de ver só mesmo comprinha pra casa. Ou se eu comprar roupa também. Que vocês têm algum interesse em ver. Porque, às vezes, não é. Eu vou mostrar e as pessoas vão falar, né? Que graça que tem. Eu vejo várias youtubers que mostram lá roupinhas que compram. Mostram look. Se vocês quiserem, né? Até pra ver o estilo da pessoa. Só ver dentro de casa. Com a roupa de andar em casa, né? Mas aí, se vocês quiserem também. Deixem aí nos comentários. Que quando eu comprar, novamente, alguma coisa eu mostro pra vocês. E eu não levei, não mostrei, não gravei, gente. Porque a gente foi à missa. E da missa que ele resolveu ir lá comprar. Então, nem levei o meu celular pra gravar. Tá bom? Agora eu vou sentar um pouquinho com a Laura. Porque a Laura tá em semana de avaliação na escola. E aí, tem muita coisa, gente. Então, eu vou dar uma ajudinha aqui. Já aguardei ali. Mas, olha. Não tem mais lugar. Não posso comprar mais nada. Olha lá. Coloquei aqui. Ai, desculpa, gente. É tremedeiro. Coloquei aqui. Tô até meio tortinho aqui a pilha. E os pratinhos lá, ó. Que são os de sobremesa. Tá vendo? Mas não cabe mais nada. Bom, em cima desses ali, ó. Do meio, que são os de feijoada, ainda cabe alguma coisa. Mas, ó. Tá abarrotado, gente. Realmente, acho que agora já deu de comprar essas coisas. Eu tenho os transparentes, né? Branco. Que eu acho que tendo transparente e branco, pronto. Já tá... Já tá ok. Aí, tem os de feijoada. Tem os pra churrasco. Tem os pra massa. Eu tenho os de melamina que estão no outro armário. Tem uns amarelos e uns que imitam uma madeira. Que são, assim, mais de riusco. Que é pra lanche. Tipo, pra hambúrguer, pra pizza. Enfim. Tá. Olha. Vocês estão vendo? Um de cenoura. Que a minha irmã me deu. Tem um vídeo aí. Quando ela veio aqui e trouxe os presentes. Ela trouxe lá de Porto Ferreira, ó. Aquele lá de cenoura eu vou usar na Páscoa. Com o bolo. Fazer um bolo de cenoura e cobertura de chocolate. Não tá focando, não. Mas é isso, gente. Já tem bastante coisa. Não tem mais lugar. Nem onde colocar um móvel. Ainda tava conversando com a Elaine. Eu ainda tava conversando com a Elaine. Que eu falei. Já não tenho mais lugar pra guardar. Minhas louças, assim, né? Minhas taças. Se eu quisesse comprar um outro jogo de taça. Sei lá. Rosé ou de outra cor. Não cabe mais. Não tem mais lugar, né? Falei. Nem tem onde colocar uma cristaleira daquelas todas, né? De vidro. Aí eu pensei lá na área gourmet. Num lugar que tem lá um aparador. De colocar lá. Mas aí onde que eu ia com o aparador? E aquelas coisas, né? Então, assim. Acho que agora é parar mesmo. E... Coisa de mesa posta vai ser isso. Eu posso investir em capinha. De suplar. Porque aí é coisa que não ocupa muito espaço. Enfim, né, gente. Essas meseiras. Essas pessoas que fazem mesa posta. Tem bastante lugar pra guardar. Eu não tenho. Então, esse armário ali é o armário que eu tenho pra guardar. E ele já tá bem cheio. Já... A Clara já acabou a avaliação por hoje. Amanhã tem mais três pra fazer. E... Tamo lanchando agora, gente. É um pãozinho. Eu só esquentei ele na sanduicheira. Aí eu coloquei peito de peru. E um cafezinho com leite. E aí a gente vai lanchar agora. Depois eu vou fazer meu devocional. Gente, eu não tenho horário, assim. Comecei a fazer. Não sei se eu falei pra vocês. Uma amiga me indicou um aplicativo. Eu baixo o aplicativo e me dá a liturgia diária. E aí eu leio essa liturgia e medito. E marco na minha bíblia. Inclusive, essa bíblia era da minha mãe. E aí faço minha oração. Mas só que eu tava fazendo de manhã. Mas, às vezes, de manhã eu tô com a cabeça tão cheia de coisa pra fazer. Que eu não me concentro. Então, eu prefiro sempre fazer no horário. Que eu tô, assim, mais tranquila. Deus sabe, conhece o coração. Então, assim, eu prefiro assim. Dessa maneira do que eu falava, vou fazer de manhã. Eu tava começando assim. Mas aí eu tô sentada fazendo, vendo tanta coisa, tanta... Meu Deus, eu vou ficando meio agitada. Então, eu prefiro quando eu estiver, assim, mais tranquila. Que aí você fica só focada naquilo. Medita. Né? Faz sua oração. Enfim. Então, eu prefiro todo dia fazer. Mas num horário que eu estivesse me sentindo mais tranquila. Menos acelerada. Então, é isso. Eu vou tomar meu cafezinho agora com a Laura e vou fazer. Pessoal, eu vou fazer pra janta hoje moela com batata. Eu amo. Então, eu lavei bem. E agora eu deixo um pouco de molho no limão, gente. Pra tirar aquele gosto, aquela coisa que fica, né? Do frango e as partes de frango, se a gente não lavar bem, com gosto esquisito. Só o cheiro dela cozinhando, eu já não gosto. Então, eu lavo bem. Agora eu vou deixar aqui de molho um pouco. Pra depois temperar. Não vou mostrar fazendo, gente. Já tem vídeo aqui no canal com a receitinha da moela com batata. Pode fazer com batata, com angu. Nossa, eu adoro. Aí tá aí no canal o vídeo, tá bom? Agora eu vou deixar aqui de molho. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A moela com batata. Hoje eu quero deixar com bastante caldinho, gente. Que eu tô querendo comer por cima do arroz. Gente, eu fui tirar a pressão da panela. Fui puxar, olha. Veio. Olha só. Sujou tudo. Essa panela é bem velhinha, tá vendo, gente? Tá bem feinha. Que eu ganhei da tia do meu marido. Já era usada. Quando meu filho era bebezinho. Que ela me deu pra fazer sopinha pra ele. Que ela é bem pequenininha, ó. Mas não reparem, gente. Que o negócio fez uma cagueira no meu fogão. Mas agora eu já vou desligar o fogo. E vou jantar. Já tô de banhozinho tomado, gente. Pijaminha hoje. Eu não lavei o cabelo. Porque eu lavei ontem. E vou encerrar esse vídeo por aqui. Ó, agora deixa eu mostrar. Coloquei aqui uma saladinha. Um suco, ó. Que tem as coisas pra temperar a salada. E vou... Meu marido e meu filho estão ali resolvendo um negócio. Ali fora. Então, nem sei se eles vão vir jantar agora, gente. Mas como já tá ficando tarde, eu vou chamar a Laura pra jantar. Depois que eles terminarem, eles jantam. E vou encerrar esse vídeo por aqui. Até porque minha bateria já está acabando. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Deixe um comentário. Se não for assistido, se inscreva no canal. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.